Você está vendo aqui como é que está a Maceió, né? Cidade, o sol lindo desse, para você pegar uma praia, né? Estou aqui passando com o cachorro Peter pela parte da manhã, hoje é sábado. O que é que está a Maceió? O que é que está a Maceió? O que é que está a Maceió?